Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de anticoncepcional. Pois é, o anticoncepcional que eu digo é o Andy Clay, é este daqui. Ele é assim, primeiro eu vou mostrar ele pra vocês. É que tem os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, os dias da semana. E aqui eu tenho que tomar esse meu último comprimido que eu vou tomar hoje. Aí depois que eu termino, dá uma pausa de sete dias, passa esses sete dias eu tomo de novo o anticoncepcional. Esse já tá acabando, né? Eu tenho que comprar outro. Bom, eu vim falar aqui se ele engorda ou não engorda. Bom, faz um ano que eu estou tomando ele e, olha, ele não engorda. Não me engordou. Eu, quando eu comecei a tomar o anticoncepcional, eu fiquei com medo de engordar. Porque eu já vi várias meninas que começaram a tomar o remédio e começaram a engordar, engordar, engordar. E o meu maior medo era este. Aí eu fui no médico e a médica me indicou este, de clean. E eu não engordei. Bom, isso depende muito do organismo da pessoa, talvez, né? Que ela come ou não come muito. Sei lá. Acho que tudo isso envolve, né? Mas eu só sei que eu não engordei com este remédio de clean. Então, se alguém quiser comprar ele para testar, para ver, foi o único que não engordou. Quer dizer, o único não, né? Este foi o primeiro que eu comecei a tomar, né? Eu não sei dos outros, mas, pelo menos, este não engordou. Fiquei feliz por isso, né? Eu até emagreci. Eu estava com 56 quilos e fui para 52, 51 quilos. Claro, não foi o remédio que me emagreciu, né? Eu que parei de comer um pouco e emagreci. Mas, enfim, é isso. Uma indicação de remédio que não me engordou. Eu vou falar sobre outros temas do anticoncepcional. Pessoal. E aí E aí Obrigado.